Eu hoje aqui nesta casa Vou curar o meu despeito Sei muito bem o que faço Vou gastar muito dinheiro Pra mandar esse pedaço Eu gasto castelo branco Pagando toda a despesa Tendo mulheres bonitas Sentadas na minha mesa Eu gasto castelo branco Pagando toda a despesa Tendo mulheres bonitas Sentadas na minha mesa Quem quiser beber comigo Hoje no bolso ou mole Vou afogar a tristeza Entre um e outro esgole Vá buscar um sanfoneiro Quero ver puxar o fole Dor de canela e despeito É duro pra quem é mole Eu gasto castelo branco Pagando toda a despesa Tendo mulheres bonitas Sentadas na minha mesa Eu gasto castelo branco Pagando toda a despesa Tendo mulheres bonitas Sentadas na minha mesa Quem quiser beber comigo Hoje no bolso ou mole Vou afogar a tristeza Vou afogar a tristeza Entre um e outro esgole Vá buscar um sanfoneiro Quero ver puxar o fole Dor de canela e despeito É duro pra quem é mole Eu gasto castelo branco Pagando toda a despesa Tendo mulheres bonitas Sentadas na minha mesa Eu gasto castelo branco Pagando toda a despesa Tendo mulheres bonitas Sentadas na minha mesa Pagando toda a despesa Tendo mulheres bonitas